Você colocou que a internet é o carro-chefe da revisão do modelo de telecom. Há uma grande discussão de se colocar a internet como regime público e você se colocou pessoalmente contrário a isso. Qual é o papel da internet nessa revisão que vai mobilizar o ano de 2016? Eu acho que o grande desafio do novo modelo é nós termos uma equação que propicie de que mantenhamos a planta da telefonia fixa, mas de alguma maneira que alteramos alguns pressupostos da prestação de serviço no sentido de trazer a internet como carro-chefe da nova economia. E é evidente que nós temos hoje inúmeros provedores de internet e é preocupante nós pensarmos no regime, a internet prestada em regime público. Isso pode dificultar, inclusive, os milhares de provedores que estão prestando serviço de internet hoje. Eu acho que nós temos que criar uma forma de massificar a internet, trocando metas que eram antes da telefonia fixa por internet, mais evidentemente sem ser no mesmo regime, no regime público, porque isso afetaria e teria menor atratividade a questão dos investimentos. O senhor colocou muito claramente que o senhor quer a massificação e não pensar na universalização. Há uma diferença que o senhor colocou aqui? Qual é exatamente essa? A universalização é evidentemente um desejo de qualquer governo, de que todo cidadão possa ter acesso à internet. Mas é evidente que hoje o que nós percebemos é que existe uma série de condicionantes que têm dificuldade de você levar internet para todos os cantos do país. Mas o serviço móvel pessoal, que é um serviço autorizado, que não é em regime público, tem hoje, todos os municípios brasileiros têm serviços móveis celulares. Então é possível ter instrumentos que levem internet para todos os lugares do Brasil, adotando um modelo similar ao da telefonia móvel, que na verdade você combina leilões onde você tem áreas de maior rentabilidade e menos rentabilidade, a obrigação de levar o serviço. O senhor colocou também que no caso da disputa OTTs e Tegs, a Anatel tem apenas 10% de condição de estar fazendo uma regulamentação, que os outros 90% vão vir do mercado. Nessa regulamentação, aonde efetivamente a Anatel pode entrar nesse embate OTTs? Tanto que o senhor colocou que hoje uma medida cautelar para impedir o WhatsApp, por exemplo, não teria sentido. Não só não teria sentido, como seria ilegal, porque na verdade tanto o Marco Civil como a própria LGT proíbe de forma categórica que a Anatel tenha algum tipo de atuação nisso. Inclusive é obrigação da Anatel garantir a utilização de rede pelas empresas de serviços de valor adicionado, que é o caso das OTTs. Então não há a mínima condição de a Anatel entrar nesse mercado. Nós estamos vendo essa questão, mas sempre olhando a perspectiva de não engessar o setor, de não engessar o setor, de ter problemas com a questão dos investimentos. É importante dizer que nós temos no Brasil inteiro hoje muitos municípios e estados apostando em incubadoras, apostando em empresas, startups, por exemplo, para os jovens, para a produção de aplicativos. Então esse mundo da internet é um mundo extremamente valioso do ponto de vista de inovação, de tecnologia, de melhoria das condições de plataforma de negócio, de modelo de negócio. Então é importantíssimo que a agência, quando for discutir qualquer questão da ação, fique muito atento ao impacto que isso pode ter no mercado tradicional, no mercado de inovação no Brasil.